Oi gente, meus amores, hoje estamos aqui com a minha prima Emily, oi gente, oi gente, essa é a minha prima Emily e hoje nós estamos aqui com um desenho muito complicado de pintar, a gente pintou, mas antes de eu mostrar ele pra vocês, vocês tem que falar, vocês tem que dar um like se vocês gostar e outro tipo de like se vocês não gostarem, tá bom? Mas eu quero mais assim do que assim, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês gostem, é um tucano perfeito, né gente? Bom, eu gostei da minha pintura e da minha prima Emily, nós somos tipo umas artistas, esse é o desenho. Se vocês darem mais de 40 mil curtidas, eu ponho esse daqui, esse lindão aqui, e ele é meio complicado de pintar também, tá bom? Tchau meus amores!